o amor meu pai não manda vem dar o anda ele é meu orixá no arco de uma pedreira ele faz você saber se você não é um forte trabalho a todos vocês aí né positividade da banda você primeiramente boa noite tá venham aí a divulgar tá o nosso trabalho né coletivo em relação à justiça tá nessa mesa grandiosa que vai ser dada a xangô tá no dia 12 de julho então pessoas que tiverem com problema de justiça enrolada na justiça mas perante a lei e a todos os preceitos certa na causa que tiver entrando tá é poderão se participar desse coletivo para a justiça tá a gente vai dar uma obrigação a xangô para a justiça e eu tô pegando pessoas aí que tiver com esse problema tá o valor é apenas 33 reais tá e vocês poderão tá participando aí dessa mesa de xangô né e nessa dessa energia tá em relação à justiça eu posso gravar achei a todos